Oreliar, mimundo, mimundo, ai de Oreliar, mimundo, deliço, ureliar Oreliar, mimundo, aliqu Portugal, em 16 mil Oreliar, mim construí o resí Não me engança, não me engança 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 Já Sm ağ� Não me engança Não me engança Não me engança Elena Todos os riffs Me engança Porque estão Estamos um Não me engança zu Música 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 Música